A vós, Senhor. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelista São Marcos, no capítulo 3, nos seus versículos de 1 ao 6, nós trazemos, mais uma vez, uma contraversa dos fariseus contra Jesus. Aqui se repete a questão do sábado, nós ouvimos ontem, Deus está acima do sábado, por isso que Jesus realiza as curas, os milagres. E hoje nós nos deparamos com este homem que foi ao tempo na sinagoga, nós sabemos que a sinagoga é o lugar do ensino, é o lugar onde vai ser ensinado a palavra de Deus. E esse homem com a mão seca, que deveria encontrar naquele lugar, um lugar de misericórdia, um lugar de compaixão, mas é o contrário. Então, os fariseus criticam a cura deste homem da mão seca, esse homem que precisava do milagre de Jesus. Por que Jesus realiza o milagre? Para a salvação, para a cura, mas, sobretudo, quando Jesus realiza o milagre, Ele quer ensinar algo, algo para nós. Como aqui no contexto do Evangelho, Jesus quer ensinar para esse povo, o fariseu, esse povo que estava no tempo, que tivesse um coração mais misericordioso, que fosse sensível aos sinais de Deus, da misericórdia, do perdão. Por isso, para Jesus, não é difícil realizar o milagre. Jesus até pode realizar o milagre sem a fé. Porque Ele é Deus, mas Ele nos traz, através dos sinais, através da cura, do milagre, um ensinamento para todos nós. Para sairmos das nossas realidades de pecado, dos nossos rigorismos, muitas vezes, por uma religião que não leva ao encontro com Deus, como nós estamos vendo aí, durante esta semana, os Evangelhos nos levam a termos um coração misericordioso. Jesus, Ele trata cada pessoa, cada ser humano com muita misericórdia. Por isso, nós nunca podemos colocar pesos nos ombros das pessoas quando nós não conseguimos carregar os nossos. Deus, Ele nos vê e cada ser humano de uma forma nova, de uma forma diferente. Então, Jesus olhou para este homem da mão seca, porque ele teve misericórdia, porque ele teve coração, porque ele é sensível aos sofrimentos humanos. por isso, peçamos a Deus, nesta manhã, a graça de sairmos, de tudo o que nos impede de enxergarmos a misericórdia, a bondade de Deus, a mansidão. Que o Senhor nos ajude, que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louco.